Gente, vem com seu mito maroco, que carnaval é fantasia, é magia. Olha isso, eu comecei isso tudo sem um filho, olha quantos filhos que eu tenho. Vem cá que eu vou apresentar. Esse é o Calvin, esse é o Ké, esse é a Ketrin, esse daqui é o Cauã, esse daqui é o Piano Riva, esse daqui eu não me dei nome, para de chorar que eu já vou te dar mamar. Mentirosa, erva mentirosa. Você tá aqui brincando. Tu teve cesto, pluseta. Tudo filho de figurinista de carnaval. Roupa de ala É gente aderecista Não, mas eu falo o que pra mim? Eu falo que carnaval é o que? É fantasia, magia Eu tava criando minha fantasia É uma filharada maravilhosa Agora tu imagina Na avenida as drags queens 80 desfilando com isso Ai gente, peraí, como é que desfila? Eu vou testar, tá? Daqui a pouco eu volto Testa Enquanto esse espetáculo testa Eu convido vocês pra assistir as entrevistas Dos figurinistas, designers, aderecistas de ala Viva a fantasia Hello, hello Me aplaude, me aplaude Obrigado Quem é você, a chefe do ateliê? Ferrula Muniz Ferrula Muniz Aqui você dirige quantas costureiras? São 15 costureiras Pra fazer mil roupas Ai, quase 3 mil roupas Quase 3 mil Tá Qual é o desafio desse trabalho? É colocar a mulherada pra franzir, franzir, franzir Cozer, cozer, cozer? A maior dificuldade, por causa da pandemia Tá sendo o material de... A distribuidora trouxe o material pra gente Porque elas são muito safas Elas são maravilhosas E tem baiana, desfile em ala, tem o povo todo misturado Tudo que você imaginar no meio do carnaval tem no meio delas Tu vem de Dona Herminha? Não sei ainda, é surpraise Surpraise Vamos Eu amo a cabeça branca Eu amo teus cabelos prateados Eu também amo teus cabelos lindos Ai, o meu grisário Nós somos lindos com os seus cabelos lindos e brancos Qual o seu nome? Juraci Madureira Juraci Madureira Tu é de Madureira, né? Sim, não Sou minha chieta Mas eu corto nessa Costura há quantos anos, amadíssima? Bom, aqui tô no terceiro carnaval Mas e no carnaval geral? Geral, 12 anos 12 anos metendo o folho da baiana aí Isso Tu desfila? Não, nunca desfilei Não desfilei uma vez na Tijuca, não abre aula E tu assiste da plateia, da televisão? Com certeza, adoro, amo É lindo demais, não é? Por isso eu trabalho aqui, que é ó Paulo Gustavo, o que é que tu achas? Um amor Um amor, né? Um arraso Um arraso de pessoa Te amo, irmã, te amo Tiago Cara, custa tu me dá uma Tem um monte de fantasia aqui Eu vi no podcast aqui Cara, Tiago, deixa de bobeira, cara Cadê que sua leva essa fantasia aí Ninguém vai perceber, vai dar falta dela Cadê que tem um monte de fantasia Pare de infernizar, Tiago Brite amada Tem donas, são as senhoras baianas Setenta Vamos fazer conta? Quanto? Cada baiana usará dez palas Setenta vezes dez, setecentos Se cada pala usa dez pompons Setecentos vezes dez, sete mil Sete mil, Tiago Enquanto ela faz conta Eu digo que isto aqui representa a luz da inspiração As baianas mostrando como Paulo Gustavo era Talento sério Talento sério Talento sério Talento sério Talento sério Mil, eu já estou me imaginando em casa chorando Eu não vou te despedir, sério Estampa de oncinha Uma peruca em etafon já penteado na avenida Ombreira vermelha de lamê Babados Uma bolsa cheia de apetrechos De quem? Adivinha quem é a escandalosa? O mexilhão da fervura quente? Madame Teresão escandalosa A icônica atriz Cacau Protássio Bate, Milton! É um escândalo, né? Maravilhosa E o bom, sabe por quê? Que já vem com essa bolsa linda Você já pode vir para a avenida Trazer seu litrão Que já vem preparado aqui, ó Já traz de um tudo Você já passa 24 horas Porque quem vem para o carnaval Gosta de ficar a noite inteira, não é? E traz o frango assado aí Traz tudo O sanduíche Tudo É uma super homenagem? É uma super homenagem É uma homenagem linda Uma homenagem maravilhosa Imagina você, 80 pessoas Interpretando o personagem Em honra e glória a Paulo Gustavo Gente, vai ser uma homenagem linda Vai ser emocionante Eu estou vendo a hora Que é Marquês de Sabucaí esse ano Vai ser As pessoas vão desfilar em lágrimas, sabe? Vai ser em lágrimas De emoção O carnaval voltou Dois anos sem desfile E vai ser muito lindo De ver esse momento Que está todo mundo esperando, sabe? Todo mundo está querendo gritar Todo mundo está querendo sambar Terezinha viria tampada Agora eu, Cacau Protássio Esse ano viria nua, né? Só com mexilhãozinho tampado Mentira Dizem que é a maior homenagem Que o Brasil pode prestar A um artista É colocá-lo Na Marquês de Sabucaí O que é que tu achas? Maravilhoso Eu acho que o Paulo está recebendo Uma homenagem linda A São Clemente está fazendo Uma homenagem linda Ele merece todas as homenagens Desse mundo Que é um cara que deixou Um legado muito maravilhoso E ainda é muito inacreditável Acreditar que ele foi, né? Porque ele é um cara tão presente Eu falo o tempo todo Quando a gente fala Que ele era ligado No 220 volts É mentira Paulo Gustavo Não era ligado No 220 volts, não Ele era ligado No 2220 volts Quem conhecia ele Sabe disso Você conheceu ele um pouquinho, né? Usina hidrelétrica Hidrelétrica Ele era Ele era amigo Ele era espontâneo Ele estava risada Se ele estivesse aqui agora Falando com as pessoas Ele tinha um fogo Ele tinha uma coisa Um fogo no top Que era surreal Então assim Vai ser uma homenagem maravilhosa E vai ser muito bom de ver Essa escola falando dele Vamos lá Quem vai vestir isso As 80 Dicas Para baixar o Teresão nelas Eu acho que a pessoa Que vai botar essa fantasia Tem que ser bem-humorada Feliz Maravilhosa Tem que ter alto astral Porque para passar na Marquete Sabe por cair Você tem que estar feliz da vida Como segurar o teu choro? Não segura Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir E se entrega e vai Menina, vai ser um misto De riso, gargalhada, chororô Vai embolar Vai embolar tudo Viva Paulo Gustavo Viva Paulo Gustavo Bri Bri, responda Eu estou belíssimo Estou deslumbrante Ou estou avassalador Vocês saberiam Deslumbrante e avassalador Eu te lembro Alguém Emília X de Copavarearo Que menina Que horror Essa briga Eu não sei Dá uma dica Quanto eu parava Será? Viado Estou imaginando Agora é que Quero ver Tu adivinha A minha Facílio Pobos Um lenço Na cabeça Herminha Acertou Herminha Herminha Aqui O Thiago Ficou de caô Comigo Porque eu quero Me arrumar uma fantasia Eu não estou de bobeira Eu vou lá embaixo Porque eu já vi Uma mesinha Que está cheio de adereço Vou catar umas coisas E eu mesmo vou fazer Minha fantasia Quer dizer Que eu não estou de bobeira Querida Que eu não estou de bobeira